Para o nosso canal, você está no canal Dicas de Direito Eleitoral com Célio Cacheta, eu sou Célio Cacheta e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que pode sim dar muita confusão nas eleições se o eleitor não estiver bem informado. A pergunta que fica, o eleitor precisa levar o título para poder votar nas eleições? Não! Para votar o eleitor basta levar um documento oficial com foto. É claro que é bom que o eleitor leve o título, porque senão ele esquece a sessão que ele vota, ele pode gerar um tumulto, mas sem o título o eleitor vota, ele precisa apenas de um documento com foto. Célio, o eleitor vota apenas com o título de eleitor? Conforme eu expliquei, não. Para votar é obrigatório um documento com foto, beleza? Então o eleitor com o documento com foto vota, só com o título de eleitor não vota. Outra pergunta, o eleitor pode votar apenas com e-título? Célio, o que é título? E-título é o título digital da justiça eleitoral, é um documento oficial e o eleitor vai votar? Pode votar só com ele? Depende. Se no e-título aparecer a foto, sim, porque tem eleitores que não fizeram a biometria e tem o título, o e-título. Caso não apareça a foto, deve levar um documento com foto. Aí vai depender, porque o TSE tirou a foto do e-título, porque antes de inserir a foto vai ter um reconhecimento facial no aplicativo. Ele vai ter que reconhecer seu rosto e comparar com a foto do cadastro eleitoral para liberar o e-título para vocês. Se não der tempo de liberar até as eleições, não vota com e-título. Se liberar e aparecer a foto, pode levar só o e-título para votar. Mas a sugestão que eu dou, leve um documento com foto sempre para não ter transtorno, beleza? Vai que o seu celular acaba a bateria e você não consegue usar o e-título, beleza? Pela lei, quais são os documentos com foto que são aceitos para votar nas eleições? A lei, gente, é a lei 12.037, que fala da identificação civil. E ela diz que são documentos oficiais com foto, ou seja, eles podem ser utilizados para votar. A carteira de identidade, o famoso RG. Carteira de trabalho, tinha tirado, mas a medida provisória caiu agora em 2019. Carteira de trabalho voltou a ser documento de identificação. Carteira profissional, carteira profissional é uma carteira emitida pelos órgãos de classe, o AB, CREA, CRM, beleza? Todas elas são aceitas. O passaporte, tá bom? É aceito também. Carteira de identificação funcional, tá? Na verdade, confundi, né? Essa aqui é a carteira de identificação funcional e essa profissional é relativa a alguma profissão específica, tá? Outro documento público que permita a identificação do indicado, né? Do indiciado, né? E no caso aqui, por exemplo, reservista. Então, a lei deixa em aberto quais documentos podem ser aceitos e o reservista é um deles, tá? Para as finalidades dessa lei, equiparam-se a documentos de identificação cíveis os documentos de identificação militar. Então, aquelas carteiras militares servem também, tá? Para a identificação, beleza? Então, é isso, gente. A carteira profissional realmente é a carteira dos órgãos de classe e a carteira de identificação funcional é de servidor público, né? Essas carteiras que são emitidas pelos órgãos públicos mesmo, né? Eu mesmo tenho uma dessa, beleza? Um abraço a todos vocês. Então, fica a dica para votar, o que precisa? Documento oficial com foto, tá? Então, vocês não podem ir nas eleições sem levar um documento oficial com foto. Um abraço, tudo de bom. Espero que vocês tenham entendido. Porque sem o documento com foto, não vai poder votar.